Christopher Bully é o estilista, o designer da Burberry e ele fez uma viagem entre a cidade e o campo e que são duas coisas que não conversam na sua coleção, na verdade é uma metáfora. Tem camisetas listradas, peças de tricô bordadas com corujas, pardais, cachorrinhos, que é uma coisa núdica e que lembra a vida no campo. Na verdade, na minha opinião, esse é um de Cille que lembra a vida no campo, mas uma vida no campo sofisticada, glamurosa, muito bem orquestrada nessa questão da Burberry, que é uma das marcas mais tradicionais. Então, uma vida no campo luxuosa, com muito conforto, lembrando anos dourados, digamos assim. O Peplum é uma peça que aparece muito, por isso que ele fala de cidade e campo. O Peplum aparece numa saia-slapes, num tecido mais encorpado. E o Trent Coat, que é o carro-chefe, digamos assim, da Burberry, que são os melhores do mercado, ele aparece em diversos tecidos e em diversos comprimentos. Vale a pena você conferir o que é moda internacional com o de Cille da Burberry Inverno 2013. E a pena você conferir o que é um de Cille da Burberry Inverno 2013. E a pena você conferir o que é um de Cille da Burberry Inverno 2013. E a pena você conferir o que é um de Cille da Burberry Inverno 2013. E a pena você conferir o que é um de Cille da Burberry Inverno 2013. E a pena você conferir o que é um de Cille da Burberry Inverno 2013. E a pena você conferir o que é um de Cille da Burberry Inverno 2014. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto